O Brasil já registrou 218.223 casos da Covid-19, 84.970 pacientes já se curaram, infelizmente 14.817 morreram e 118.436 estão em acompanhamento neste momento. No Fala Brasil deste sábado você pode tirar todas as suas dúvidas sobre coronavírus. Conversamos agora ao vivo com especialistas das mais diferentes áreas para nos ajudar a enfrentar esse desafio. Neste momento eu falo aqui com a endocrinologista Regiane Trabulci do Hospital do Coração. Doutora, bom dia. Vamos falar aí sobre o grupo de risco. Entre eles estão os diabéticos, né? Por que eles fazem parte desse grupo e como eles podem se prevenir? Bom dia. Em primeiro lugar, acho muito bom que nós conversemos que não é só o fato de uma pessoa ser diabética que a torna de risco, mas de estar com o seu diabetes mal controlado. Então, a situação de níveis elevados de açúcar no sangue faz com que nós tenhamos uma resposta imunológica deficiente. É importante, então, que as pessoas procurem, as pessoas que são diabéticas, procurem manter o bom controle do seu diabetes, quer através da alimentação, da tomada regular dos medicamentos, da prática de alguma atividade física com os devidos cuidados por causa da epidemia. Certo, doutora. Então, o acompanhamento também é muito importante. Eu aproveito também para emendar a seguinte colocação. Muitas crianças estão em casa neste momento e a alimentação, às vezes, fica bem desregrada. Como é que a gente pode equilibrar isso? São muitos alimentos industrializados, muito sódio aí na alimentação e, às vezes, pouca água, já que estamos aí num período mais frio. Qual a recomendação, doutora? Os pais têm de ficar bastante alertas em relação a isso. Se nós oferecermos bebidas que podem ser quentes, podem ser chás, e a criança vai tomar, sem sombra de dúvida. E isso, nós não estamos oferecendo nada que seja muito calórico, nem que possa favorecer o descontrole do peso, tanto dos adultos quanto das crianças. E o mais importante, comer alimentos naturais, frutas, verduras, legumes, é como estar também tomando suplemento de vitaminas. Hoje, muita gente está procurando farmácias para comprar vitaminas, para se proteger dos efeitos do coronavírus, mas se esquece que os alimentos contêm grande quantidade de vitaminas, sobretudo os vegetais, como eu mencionei, e não podem ser esquecidos na alimentação diária. Diminuir a quantidade de biscoitos, salgadinhos, esses chamados snacks em casa, e aumentar a oferta de frutas, verduras e legumes. Doutora, continuando com você, agora é Carla Secato, aqui da bancada. Doutora, é verdade que a obesidade gera um risco a mais para a Covid-19? Sem dúvida. Hoje em dia, em termos de, em tempos de coronavírus, nós já estamos acostumados a ouvir falar do termo tempestade inflamatória, que é uma situação que caracteriza essa doença de produção excessiva de citoquinas, que são substâncias que promovem inflamação no nosso corpo. Muito bem, um indivíduo obeso já tem uma quantidade de citoquinas aumentadas porque as células que armazenam gordura produzem uma quantidade maior de citoquinas. Então, soma-se a atividade inflamatória da obesidade a da doença Covid e nós temos uma magnificação do problema que a Covid sozinha já representaria. Além disso, a obesidade representa um risco porque ela se faz associar de hipertensão, do diabetes, insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória. Muita gente respira mal devido ao peso. Então, isso tudo acaba por potencializar o malefício que a Covid individualmente já causaria. Doutora Regiane, quem está em casa e tenta manter uma rotina de exercícios para equilibrar o peso também e ter uma vida um pouco mais saudável, está preocupado? Se esse período com uma atividade um pouco mais reduzida vai fazer com que ela perca músculo, massa magra, isso pode acontecer? Sim, isso pode acontecer. Nós não podemos nos esquecer de que os músculos necessitam ser estimulados, serem exercitados para se manterem, manter a massa muscular é importante pela atividade. Então, com todas as precauções, recomenda-se que as pessoas saiam de casa por 30 a 40 minutos para caminhar com máscara, usando as medidas de desinfecção na entrada e na saída de casa, procurando não estar próxima dos outros. E, em casa, procurar. Às vezes tem aplicativos que estimulam prática de yoga, prática de pilates, de alguma dança até, coisas que podem ser divertidas e podem ser praticadas pela família em conjunto. Isso é importante. Há uma série de recursos que os celulares hoje facilitam para a gente e que oferecem essas alternativas de movimentação segura, variada e divertida, o que quebra um pouco a monotonia e o estresse do confinamento também. É isso, a tecnologia a nosso favor. Tecnologia que também permite que os nossos telespectadores participem. Olha só, chegou aqui a pergunta da Vânia de Olinda, que quer saber se quem tem problemas na tireoide é do grupo de risco, doutora. Da mesma maneira que eu comentei a respeito do diabetes, ou que podemos falar a respeito de hipertensão, de qualquer doença, se você mantiver o bom controle da patologia que você tem, ou seja, você tem que tomar remédio para a tireoide, quer porque ela funcione a mais do que o normal, ou porque ela funcione a menos do que o normal, tomando regularmente a medicação, você vai ficar numa situação de eutiroidismo, ou seja, de uma função normal da tireoide. E aí ela não interfere em nada com a resposta que a gente tem à infecção pelo coronavírus.